Bom galera, eu tava jogando Block Street, andando pela internet e eu descobri que saiu códigos novos, sim, lançou novos codes e eu vou passar pra vocês. Só que pra eu passar os códigos novos pra vocês, vocês tem que se inscrever no canal e deixar o like nesse exato momento. Bom, feito isso, vamos pros códigos. Antes de tudo, o primeiro código que eu vou passar são os de você dar reset nos seus status. Caso você queira pegar a Soul Guitar ou também tipo a Dual Katana e quiser upar em espadas, vai tá aí na tela mostrando dois códigos, beleza? Pra você resetar os seus status, uma vez pra você resetar aí upar e na outra pra você arrumar de novo. Então tá aí na tela. E agora eu vou passar outros códigos pra vocês, mas antes de eu passar outros códigos pra vocês, eu vou ter que desafiar um amigo meu, o Valti pra um PVP. Ô Valti, tá pronto? Mano, já nasci pronto. Um, dois, três, valendo. Já? Assim? Assim? Peraí, peraí, peraí. Ninguém mandou vacilar, ninguém mandou vacilar. Vacilou é assim, tá ligado? Nossa, você tá com a Leopardi. Aham. Ó, você sabia que eu aprendi uma estratégia com o meu amigo? Ó, é essa daqui, calma. Vamos pra cima. Toma. Aqui. Pronto. Caramba, eu tô de drago. Agora tiro. Entendeu? Entendi. Ah, interessante. Entendeu? É, entendi. Entendeu? Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, mano, é uma no... Eu tô treinando um pouco o PVP, tá ligado? Nossa, mas a Leopardi é muito top, velho. Calma. Mano, ela é muito chata de lutar. Beleza. Ai, tô sem fúria. Toma. Nossa, olha o dano que você me dá, mano. Cara, eu acho que a única coisa que eu consigo tancar uma Leopardi é a Sol, tá ligado? Tá no único que a sua drago, ela me, sei lá, me atrapalha o ataque, ela para. É? Por algum motivo. Olha o carinho do drago. Ah, é pra isso. Mas é chata. É pra quê? Um amigo meu pra player me chamou, sabia? Não, me ensinou. Sério? É. Foi um tal de Brennir RJ. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Socorro. E aí, Leopardi, não quer pegar um pouquinho mais leve com o Mano Curse, não? E você é uma... Você não quer pegar um pouco mais leve, não? Ah, não, cara. Eu tô desfacindo aqui o máximo, cara. Você tá correndo aí? Tá com medo, será? Ah, eu fiz... Nossa. Me lasquei, galera. Tá? Aí. Beleza. Sem querer eu fiz algo que não era pra eu fazer. Você errou o ataque no peito da drago? Eu usei sem querer o ataque, mas tá bom. De agarrar. Eu vi. Galera, já virou a larga de xe gigante. Ah. É só pra fazer isso mesmo. Tá, aqui eu não posso errar, não. Eu já raspou. Nossa. Ah, nossa, esse gente tá com muito chato. Nossa. Ah, e aí, eu vou morrer. Nossa. Tá. Ô, galera, eu tô realmente aprendendo a jogar esse jogo aqui, o PVP, cara. De tanta galera falar que eu sou ruim, eu tô treinando, tá ligado? É, mas eu acho que eu sou de ser ruim. Toma. Cansei de ser ruim, cara. Tá. Mas se bem que a drago também é muito fácil de se jogar. E eu erro muito até, cara. Nossa, é mais spammer. Ô, cadê você? Aqui. Ai, ai. Nossa, eu vou de bala, esse pá. Tô quase também de bala. Ah, de novo. Não precisa ser pegou, velho. Bem cheio. Pegou? Ai, ai. Nossa, achei que eu não tinha pego, não. Beleza. Já era. Nossa, já era pra mim. Tchau. Nossa, GG, GG. Ah, um a zero volte. Você lutou bem, cara. Não, quantos divididos você ficou? Deixa eu ver. Mano, eu fiquei também com... É porque eu já era rápido, né? Mas eu fiquei com uns 20... É, 2 mil. Nossa. Ah, então eu quase derrotei. Pô, um ataquezinho eu derrotava. Bom, galera. Como eu prometi, desafio, volte. E agora aí vai ter um código novo. Então toma aí na tela mais um códigozinho novo. Bom, agora que você já virou código novo, eu vou ter que fazer outra coisa antes de soltar mais um código. Porque, tipo, aqui é a galera do PVP, do Kappa, do Tropa dos Miranhas. Com grandes códigos, vem grandes responsabilidades. Bom, como eu perdi, eu sou obrigado a trocar de fruta. Então, Valt, você está pronto? Você vai de quê? É segredinho, mas é a minha fruta favorita. Vai. Ah, não. Acho que ia ser com ele. Um, dois, três, e... Valendo, Valt. Nossa, esse bicho é chato, as árvores. Então... Errei, Valt. Ai. Cadê você, Valt? Estou aqui embaixo. Nossa, eu despertei minha ult. Nossa, quase não é certo. Eu não tinha te visto. Tá, quando eu erro esse, eu tenho que subir. Beleza. Tá, essa fruta aqui, ela é bem de a gente se jogar. E eu gosto dela pela movimentação, tá ligado? Nossa. Beleza. Estou no combo dela muito OP, velho. Só você spamar que você pega. Beleza, Valt. Você está aí inteirinho? Eu estou inteiro. Está inteiro mesmo? E você? Cara, estou mais ou menos, né? Cadê você? Nossa, eu errei. Tá, agora. Nossa, eu errei. Acertei? Acertou. Eu me joguei para cima de você. Aí, pegou. Nossa, peguei o combo? Pegou. Nossa, olha o dano. Peguei o combo. É, eu dou os calipitos. Calma. Beleza. Aí, Volte. Nossa, eu carregou. Bom, calma. Pronto, peguei sua alma. Aí, pegou. Já era. Beleza. Nossa. Nossa, já era. Que fruta roubada, né, mano? Quinto de vida. Fruta roubada, né, mano? É que dá muita resistência a ela. Já era. Aí, já era. Mano, não tem como, velho. Com a Sol. É embaçado, mano. Bom, galera. Já que eu ganhei a Cora com a Sol. Bom, toma aí mais três godiguinhos para você, mano. Tá aí mais três godiguinhos aí. Para vocês uparem. Eu não sou o Nobru, mas eu estou soltando os godiguinhos. Solta, Nobru. Solta. Bom, Valti, como você perdeu, você vai ter que trocar de fruta para ir para o nosso confronto final antes de soltar os últimos. Outra coisa que troquei aqui, mano. Já trocou? Aham. GG. Então, bom, tinha só me resetar para voltar minhas almas, né? Eu não vou jogar um zero de alma. Desculpa, tá, cara? Vamos lá. PVP on Fire? Pode ser, cara. Então vai. Quando você falar. Valendo? Então vai. Aham. Tá, qual fruta será que ele? Uou! Nossa, eu subestimei! Não, minha favorita é que eu estou usando agora. Tá. Mas tem uma forma de eu ganhar da Dragon. Não vou, não. Calma, é que eu comecei muito mal. Eu não sabia que você ia começar de... Eu não sabia que você ia estar de Dragon. Ai, pegou. Não estou droga. Pô, pegou, mas eu estou todo sem vida, né, mano? Beleza, vem. O bom que esses bichinhos me dar vida, criada. Nossa, a Dragon é um inferno, né, galera? Você está aqui horrível dela. Aguenta muito fácil. Calma. Meu Deus do céu. Olha só, larga-te, Ganty. Nossa, eu ia virar isso daí, meu amor? Aham. Ai, nossa, binauta que o meu está aqui. Bom, vira aí. Eu pergunto isso sem virar mesmo. Nossa, mas a Dragon já arrancou toda a minha vida. Eu vou ter que pegar sua alma. Nossa, velho. Nem pensa em... Nossa, pegou binauta. Beleza, vai. Solta mais um de regen, por favor. Soltei mais um de regen. Tá, perfeito. Galera, agora eu estou me concentrando. Vai mandar bem a régua. Estou dando uma boa concentrada, velho. Tá. Ah, você pegou a minha estratégia, né? Beleza? Se eu errar, eu tenho que sair. Se eu errar, eu tenho que sair. Nossa, mas ela arranca todo o meu haki, velho. Nossa, errei. Que chato. Nossa, aqui, mano. Aqui é duelo, hein? Tá tenso, mano. Peguei sua alma? Não. Peguei. Nossa. Beleza? É que a sua é muito chata, velho. É que eu aprendi a jogar bem com a sua, cara. Beleza, tirei seu ataque. É, tipo... Tá. É você. Estou aqui. Bebi na hora. Ah, eu achei que eu ia pegar sua alma. Nossa, agora era a hora de você acabar comigo, porque eu errei tudo. Estou vendo você. Já era. Acabou para você. Já era. Acabou para você. Ah! É o Crazy! Bom, é isso, né? 2x1 para o Mano Crazy. Pô, Valt, infelizmente hoje você perdeu. Mas olha aqui nos meus olhos. Você foi um bom guerreiro, tá ligado? Eu era, tipo... Caraca, velho. Jogou muito, Valt. De verdade. Esse aqui, ó. Atos e Fury. Eu adoro atos e Fury. Então, bom. Estou indo embora com mais alguns códigos passando aí na tela. Então, foi isso, rapaziada. Espero que tenha ajudado vocês. Tamo junto. Deixa o like e se inscreva-se no canal. É nóis! Tchau! 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 Tchau!